Bom dia pessoal, estou aqui no Rio Salgado para mostrar para vocês Depois de bastante tempo aqui sem gravar, estava meio que sem tempo Mas ainda não é um tempinho aqui para gravar e mostrar para vocês Pessoal, lembrando que hoje, hoje é a 17 de setembro de 2022 E esse vídeo está sendo gravado às 21h da manhã E esse aqui pessoal, é ainda aqui no Rio Salgado, como você pode ver Olha o tanto de piaba ali Isso dá para você ver, olha o tanto Aqui é o Rio Salgado em Aurora, Ceará Lembrando pessoal, que esse rio aqui desce em direção a Sul do Castanhão Passa pela barragem de Jaguaribe, de Jaguaribe vai em direção a Sul do Castanhão Lembrando pessoal, também, que aqui não são águas da chuva Faz tempo que parou de chover já, faz um bom tempo E aqui somente águas da transposição do Rio São Francisco Não sei até quando elas vão permanecer aqui Mas enquanto estiver por aqui, está mil maravilhas, graças a Deus É só lucro Só lucro, graças a Deus Muito peixe, muito peixe aqui no Rio Graças a Deus, fiz muito, muito mesmo Gente, lembrando que essas imagens aqui é exclusiva do canal David de Viana Se não se inscreveu aí pessoal, se inscreve Deixa o like, comenta, compartilha E ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo pessoal Para ficar sempre por dentro aí Das imagens que são gravadas aqui Olha o carro dumzinho aí De peixe aí Não sei se dá para você ver, acho que dá para ver não Mas olha Comatã, né? Quem conhece o Comatã aí É só se comatã E é isso aí pessoal Desejo um bom dia a vocês E um ótimo final de semana, né? Hoje é sábado Um ótimo final de semana para todos vocês Deus abençoe o dia de vocês Valeu pessoal, tamo junto